É impossível contar a história da polícia e da segurança pública do Rio de Janeiro sem citar certos personagens importantes. Um deles, certamente, é o histórico policial Milton Lecoque de Oliveira. Lecoque, durante anos, foi um dos policiais mais respeitados e temidos daquela cidade e do Brasil. E sua trajetória e triste fim vai causar transformações profundas na força policial fluminense. Hoje vamos contar a história do policial Milton Lecoque. Fala, galera! Como é que vocês estão? Aqui é Joel Paviotti, do canal A Iconografia da História. Tô aqui com vocês pra contar mais essa história. É a história do dia, certo? A gente já falou de vários policiais famosos da história do Rio de Janeiro, mas eu acho que a gente nunca citou o policial... Nunca falou do policial mais famoso. É o vídeo que a gente vai falar do policial mais famoso, que eu acredito que seja o Milton Lecoque, beleza? No perpétuo de feitas a gente já fez, mas o Milton Lecoque aí é um cara que faltou falar. A gente demorou muito pra conseguir fontes e referências dele, mas a gente encontrou livros e reportagens das antigas e conseguiu fazer um catadão aí pra construir a história e a trajetória desse personagem muito importante da história da segurança pública do Rio de Janeiro. Antes de ir propriamente pro vídeo contar a vida inteira do personagem, eu peço o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho pra conseguir levar o nosso vídeo pra frente aí também, beleza, galera? Então, sem mais delongas, Edu, por favor, roda a vinheta. Galera, pra conhecer o nosso personagem de hoje, a gente vai ter que voltar um pouco lá pros anos 20, por 1920. Milton Lecoque de Oliveira nasceu na cidade de Sapucaia, no estado do Rio de Janeiro, nesse ano, 1920. Milton Lecoque cresceu em Sapucaia e se mudou ainda jovem pro Rio de Janeiro pra trabalhar na polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Essa polícia tinha algumas diferenças da PM de hoje. Ela não era tão vasta e o tipo de divisantes oficiais e praças ainda não era totalmente formalizado. A gente poderia considerar já que ela era polícia militar, mas ela tem outras nuances e outras características, particularidades que não é igual à PM de hoje. Mas em pouco tempo, Milton acabou se destacando na polícia e ele é contratado pra atuar na polícia especial, se liga nisso. Na época, a polícia especial era uma espécie de tropa de elite de polícia federal. Lembrando que a gente não tinha polícia federal ainda. Deixa eu tentar explicar melhor pra vocês o que era a polícia especial, porque isso vai ser importante pra vocês entenderem a história do Milton Lecoque. Além da polícia especial, de vocês entenderem o que era, vamos entender um pouco melhor o trabalho dela. Seguinte, a capital do Brasil, pessoal, antes de ser em Brasília, ficava dentro do Rio de Janeiro. Era conhecido como o Distrito Federal da Guanabara. Isso é antes da construção e da mudança pra Brasília. O Distrito Federal, então, ficava em pleno Rio de Janeiro, em frente ao litoral, numa área bastante populosa, entre Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Na época, pessoal, a região sudeste e principalmente a área do litoral, era responsável por cerca de 50% da população brasileira. Então, tinha muita gente perto do Distrito Federal, ali no Rio de Janeiro. O Distrito Federal, vocês sabem, né, pessoal? É uma cidade que cuida da organização do país, onde fica o ente federativo que a gente chama de União. Pense que quando a capital mudou pra Brasília, uma das ideias dos governantes, o JK, que mandou fazer lá, o Juscelino Kubitschek, era evitar distúrbios e manifestações da população. Tipo assim, galera, dentro de uma região que tem muita gente que é muito fácil chegar lá no Rio, ter acesso ao Rio de Janeiro, ou ter acesso por mar, fica mais fácil da população e fazer manifestações e tá todo dia na porta do lugar. Quando você leva o bagulho pra Brasília, lá na época do meio do nada, né, que não tinha muita coisa lá, fica muito mais difícil pra você fazer manifestações, porque a área do litoral, onde tem mais gente, fica muito demorado pra chegar lá, 15, 16 horas, às vezes era muito mais. Vamos voltar agora pra 1937. Em 1937, o presidente Getúlio Vargas dá um golpe civil-militar e institui uma ditadura no Brasil, que os historiadores denominam como ditadura do Estado Novo. Com a ditadura instalada, o Getúlio Vargas precisou criar uma espécie de polícia federal que pudesse investigar e evitar distúrbios, atentados e outras ações que pudesse ameaçar o governo varguista. Todo ditador vai ter uma polícia extremamente truculenta, polícia extremamente especializada e evitar que ele seja derrubado ou que ele seja questionado do que ele tava fazendo. Então, nessa época, foi formada a polícia especial. Gregório Fortunato, que era o braço direito do Getúlio Vargas, conhecido como Anjo Negro, foi responsável por recrutar os homens que ele achava que dariam bons policiais federais ou especiais. Aliás, pessoal, nós temos um vídeo sobre a história do Gregório Fortunato aqui, um baita de um personagem sinistro da história brasileira, sinistro mesmo. Vale a pena conferir esse cara, é muito sinistro. O maluco tinha quase dois metros de altura, era bom de tiro e fazia qualquer coisa pelo presidente Vargas. Até bicheiro, banqueiro do jogo do bicho, tinha medo de falar com o cara, irmão. E a ordem do Gregório pra polícia especial era bem clara. Vocês vão defender o governo do Vargas a qualquer custo, e a qualquer custo mesmo. E foi ali, com a polícia especial e fazendo parte da linha de frente, que Milton Lecoque passa a se destacar como um grande policial. Aliás, uma parada interessante é que o Milton Lecoque era um pouco diferente dos homens recrutados pra polícia especial da época. O físico dele era de um cara magro e alto, e a maioria da polícia especial era cheia de cara musculoso. Mas dizem que Milton Lecoque era um dos caras mais corajosos que a corporação tinha, e tinha características de liderança fora do normal. Milton se destacou em uma patrulha chamada Esquadrão Motorizado, EM, em que o policial da polícia especial fazia suas rondas e investigações em cima de uma moto. Bom, enfim, galera, em abril de 1960, Brasília foi inaugurada, e já no final dos anos 50, o Distrito Federal e a burocracia estatal foi toda mudada para a nova capital. O Rio de Janeiro ficou meio desorganizado burocraticamente, e começou a faltar um controle maior do Estado ali no próprio Estado do Rio, né? Tipo, os caras vão embora daqui, com a capital inteira, levam boa parte do dinheiro e poder político, e a gente precisa se virar por aqui. Nessa época, parte da polícia especial vira a polícia civil do Rio de Janeiro. E Milton Lecoque é um dos caras que migra da polícia especial pra polícia civil. E é lá na polícia civil do Rio de Janeiro que o Milton Lecoque ganha o apelido de gringo. Lecoque passa, então, a ser chefe de um grupo de policiais, formado por Cartola, Jacaré e Hélio Vígio. Galera, o Hélio Vígio, nós já contamos a história dele aqui pra vocês. Ele virou o maior caçador de sequestradoras da história do Rio anos mais tarde. Mas ele era da equipe de Milton Lecoque e admirava muito o Milton como policial. O Milton, galera, tinha uma característica que ele não gostava de dar entrevista pra mídia, e dizia que os jornais deturpavam o trabalho policial. Ele também acreditava em prisão de criminoso, tá? Ele acreditava nisso. Mas criminoso que era recuperável. Outros que ele julgava que não era recuperável, ele era bem categórico no que deveria fazer com o cara. E vocês sabem o que os caras faziam com o cara que eles julgavam que era irrecuperável, né? Eu não preciso ficar falando aqui. O cara ia comer capim pela raiz e os caras exterminavam o maluco. Milton Lecoque, galera, chegou a trabalhar com outro policial pesado lá no Rio de Janeiro, chamado Perpétuo de Freitas, que já contamos histórias aqui várias vezes. Perpétuo era um policial que também era muito admirado, mas fazia uma polícia bem mais legalista do que o Lecoque. Os dois chegaram a trabalhar juntos em parcerias, mas em determinado momento, no início dos anos 60, eles se separaram em um projeto de polícia diferente um do outro. Estavam ali dois projetos muito distintos e bem definidos de polícia no Rio de Janeiro. Uma mais legalista, com o Perpétuo de Freitas, e a outra mais puxada para a mantenedura da ordem a qualquer preço. O Zwenir Ventura, no livro Cidade Partida, que a gente indica para vocês esse livro, é muito bom e vale a pena ler ele e conhecer, diz que o Perpétuo de Freitas se orgulhava de prender sem dar tiros e o Milton Lecoque se orgulhava de dizer que era necessário primeiro atirar e depois perguntar. Ó, vamos lá tentar entender melhor isso. Tanto o Milton Lecoque quanto o Perpétuo de Freitas, eles habitavam o imaginário policial da época e das pessoas. Eles eram dois policiais padrão que as pessoas observavam e tinham como direcionamento. Tanto o cara que queria entrar na polícia para ter uma atitude um pouco mais violenta, quanto o cara que queria entrar na polícia para ter uma atitude mais legalista. Certo? Então, o Perpétuo de Freitas e o Milton Lecoque acabaram sendo os dois policiais que os caras olhavam e falavam, não, os caras são dois policiais brabos mesmo, cada um tem seu jeito de agir, seu jeito de fazer justiça, de organizar a mantenedura da ordem e eles são muito respeitados aqui. Ah, o pessoal, e não se esqueça, tá? Ajuda a gente no Apoia-se, beleza? A gente, vou dar só um tec aqui para falar desse negócio. Ajuda a gente no Apoia-se, a partir de dois reais vocês podem nos ajudar, vocês colocam o QR Code aí na tela, tá? A câmera aí, vai lá no Apoia-se, se cadastra, ajuda a gente com dois contos para a gente fazer um financiamento coletivo para não depender só do algoritmo aqui. Então, se possível, né, deixa aí os dois reais de ajuda. Vocês podem ajudar de dois a cinquenta ou até mais, mas a partir de dez reais que vocês ajudam mensalmente, vocês vão estar aí recebendo várias recompensas. E a partir de cinquenta reais vocês vão participar de um grupo de estudo dirigido por nós aqui no canal e também participar de uma live com a gente, beleza, mano? Eu espero que vocês possam nos ajudar. Caso não conseguir no Apoia-se, se conseguir mandar algum Pix e tal, o QR Code do Pix também está na tela, vocês podem mandar qualquer valor acima de um centavo que aceita no Pix, até o quanto vocês quiserem e puderem. Caso não puder, deixa seu like, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal, beleza, galera? Bom, voltando no vídeo, enquanto o Perpetua de Freitas desmantelou uma quadrilha que roubou milhões de um trem pagador e colocou na cadeia um cara chamado Tião Galinha, o que deixou ele muito famoso, o Perpetua muito famoso, porque o Tião Galinha era um dos caras mais procurados na época do Rio de Janeiro, o Milton Lecoque, já como delegado, organizou e chefiou a mega operação que colocou o fim à vida de Mineirinho, um bandido que ficou famoso na história do Rio de Janeiro. Tião Galinha e Mineirinho eram os dois criminosos mais procurados no Rio de Janeiro no início dos anos 60. Tião foi preso por Perpetua, sem Perpetua ter dado um tiro, e Mineirinho perdeu a vida para o grupo de Milton Lecoque tomando uma penca de tiros. Os dois policiais ficaram muito famosos por essas operações. Mineirinho virou personagem até de obra da Clarice Lispector, da escritora famosa, né? E o Tião Galinha virou até personagem de filme. Daqui pra frente, vocês já devem conhecer um pouco da história, tá? Mas vamos entrar nos detalhes aqui pro vídeo ficar mais completo pra vocês. Milton Lecoque, galera, em determinada época, ali em meados dos anos 60, foi avisado por um informante que havia um bandido pé de chinelo roubando taxistas e apontadores do jogo do bicho. Na época, vários policiais já mantinham relação com o jogo do bicho e davam cobertura e faziam favor para os caras quando era possível. Eu não tô falando que o Milton Lecoque fazia isso, até porque não ficou provado. Mas quando os caras avisaram que ele tava assaltando taxistas e bicheiros, o Milton Lecoque resolveu dar um jeito da coisa. Esse cara que andava assaltando os bicheiros e os taxistas pelos lados de Vila Isabel, chamava Manuel Moreira, mas ele também era conhecido pelo apelido de cara de cavalo. Nós temos um vídeo aqui contando a história dele e detalhes pra vocês entenderem, tá bom? Vou deixar no card. O fato, galera, é que o Milton Lecoque reuniu um grupo de policiais e foi atrás pra pegar o cara de cavalo no flagrante e prendeu e passou fogo nele. Porém, por ironia do destino, quando eles estavam preparando o flagrante, houve uma troca de tiros e Milton Lecoque foi atingido e acabou perdendo a vida. Até hoje, galera, não se sabe muito bem quem tirou a vida do Lecoque. Há gente que jura de pé juntos que foi um policial que deu o tiro e pegou no Lecoque e outros que insistem que foi mesmo o cara de cavalo que atirou nele. Mas o que importa aqui pra gente em que conta que a morte foi colocada? E a morte foi colocada na conta do cara de cavalo. Rapaziada, o falecimento do Milton Lecoque foi um divisor de águas na polícia do Rio de Janeiro, como se fosse Moisés ali abrindo o Mar Vermelho. Mais de 10 mil pessoas participaram do velório de Milton Lecoque. A maioria absoluta era de membros de forças policiais tanto do Rio de Janeiro e até de fora do estado. Os caras mandaram fazer faixa com dizeres assim, o falecimento de Lecoque custará caro. Você será vingado, meu amigo. Além dessas faixas, um sentimento de revolta terrível tomou conta de boa parte da polícia fluminense. E a partir dali, a polícia nunca mais foi a mesma no Rio de Janeiro. Ela mudou completamente. Não tomou completamente, mas ela alterou bastante a sua forma de agir. Galera, o cara de cavalo foi encontrado e recebeu mais de 50 disparos. Antes de encontrar o bandido, o perpétuo de frentes faleceu na mão de um policial. É toda uma teta aí que a gente não vai entrar em detalhes, mas o perpétuo foi caçar, ele tinha conseguido caçar o cara de cavalo e apreendeu o cara de cavalo, mas as polícias, os policiais que queriam vingança pelo Lecoque queriam atirar a vida do cara de cavalo. Mas o perpétuo falou que queria apreender ele como faria com qualquer bandido. E aí deu uma treta e o perpétuo de frentes perdeu a vida. A gente vai deixar o vídeo do perpétuo de frentes para vocês entenderem melhor esses detalhes que a gente não vai entrar aqui no vídeo. Um ano depois do falecimento do Lecoque e do cara de cavalo, foi formado a Escuderia Lecoque com mais de 200 membros. A princípio, entre essas pessoas, havia policiais, promotores, informantes e empresários. A ideia era atirar em bandido mesmo, atirar a vida de bandido mesmo. E o Rio de Janeiro nunca mais, e a segurança pública do Rio de Janeiro também nunca mais foram as mesmas, nunca mais o Rio de Janeiro foi o mesmo. A partir desse dia a gente tem todo o desenrolar de uma ideia de polícia atuando nos morros do Rio de Janeiro e vários grupos de Esquadrão da Morte se espalhando, como vocês podem ver no vídeo que a gente fez sobre a Escuderia Lecoque e esse grupo que está aí no card que a gente vai deixar para vocês aí também. E aí, gostaram do vídeo? Da onde veio esse? Tem mais. Se vocês continuarem ajudando a gente a produzir, ajudando a gente do Apoia-se a partir de R$2,00, ajudando a gente no Pix. Se não puder, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Vocês nos ajudam muito e muito obrigado até aqui. Fui, valeu, até uma próxima.